A visita técnica foi feita pelo governador Ronaldo Caiado e representantes do Ministério da Infraestrutura. O grupo olhou salas e auditórios e fez um sobrevoo de helicóptero. O centro de convenções em Anápolis, pouco utilizado desde a inauguração em 2018, será a sede do maior centro tecnológico e de inovação na área ferroviária da América Latina. A gente acha que a oportunidade que a gente tem na mão é de realmente juntar alguns pilares que são muito importantes para a pesquisa científica e para o modal ferroviário no país. Primeiro é trazer academia, é fazer pesquisa científica. Segundo, a capacitação de mão de obra. As últimas ferrovias construídas no país foram da década de 1950. Então nós temos uma geração perdida de engenheiros que não tiveram oportunidade de trabalhar e de se adestrar no modal ferroviário. A gente precisa resgatar isso agora. O novo centro contará com recursos das concessionárias de ferrovias no Brasil, depositados em um fundo da ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A previsão é de 10 a 20 milhões de reais por ano. Um centro de excelência. E aí vai absorver o quê? O ministro também está trazendo um instituto, tá certo? É militar de engenharia, junto com a nossa Universidade Estadual de Goiás, que o próprio Marcelo colocou aqui, a necessidade de nós incluirmos tudo isso, sendo tratado de uma maneira a dar a Anápolis algo que só existe uma pista de teste nos Estados Unidos, e nós estamos trazendo isso para o Brasil e para a nossa querida cidade de Anápolis. Depois dessa visita técnica, os próximos passos são pensar no projeto e fazer um estudo sobre como toda essa estrutura vai funcionar. 4 mil metros quadrados do centro de convenções, que tem uma área de quase 33 mil, devem ser destinados ao projeto. A expectativa é de que tudo esteja funcionando até o ano que vem. Uma grande geração de empregos deve acontecer nos próximos meses. Isso aqui vai ser uma abertura ímpar de oportunidade de emprego, tá certo? Tanto de mão de obra, quanto também de boas cabeças que virão para desenvolver o que existe mais moderno na área de ferrovias. As margens da BR-060 e ao lado da Ferrovia Norte-Sul, a cidade de Anápolis foi escolhida justamente pela posição estratégica. O trecho da ferrovia que passa pelo município foi concluído em 2014, mas não é operado. Só o trecho que liga a Sailândia no Maranhão e Estrela do Oeste no Tocantins está totalmente operacional. Obras em outras cidades seguem em fase final. A expectativa é de quando estiver concluída, a Ferrovia Norte-Sul tem uma extensão de 4.155 quilômetros, cortando 11 estados e conectando os extremos do país. A Ferrovia Norte-Sul é um grande tronco ferroviário do país que vai impulsionar toda a região e principalmente a região central do país. Então ter aliado o centro de excelência nas proximidades de onde essa tecnologia vai ser útil é uma vantagem muito grande realmente.